Se vai reembolsar, eu sei que você está em sítio, já vou te passar, Baldasso, se vai reembolsar é porque já vendeu o ingresso. Imagina quem comprou aqui em Porto Alegre, imagina quem pediu para um amigo comprar lá em Chapecó. Então, assim, tem uma pequena confusão configurada aí. Fala, Baldasso. É importante a gente colocar o seguinte, ontem eu dei um discurso no programa e durante o dia inteiro sobre o fato de que o Grêmio estava encontrando uma forma, um jeitinho brasileiro de ter o seu torcedor no estádio e falei sobre isso, sobre a punição, quero infringir o regramento. Mas tem uma coisa que se sobrepõe a tudo isso e a Chapecoense se dá conta e toma essa medida absolutamente acertada. Meneghete, não ia ter setor para a torcida do Grêmio no estádio? Ia ser uma mistura? Tu imagina só, o torcedor do Grêmio que está indo para um jogo fora do estado numa condição dessa é um torcedor fanático. O fanático é um apaixonado e o apaixonado ele é cego, né? Aí, de repente, nós teríamos no estádio dois mil gremistas espalhados entre torcedores da Chapecoense. Tu imagina a situação, a Chapecoense faz um gol e a torcida da Chapecoense começa a cantar Arerê, o Grêmio vai jogar a Série B. Nós estávamos montando um palco de guerra na Arena Condá. Então, essa medida é absolutamente preventiva, acertada e fica aqui meus parabéns à Chapecoense. César? Eu estou entristecido porque a gente sabe o que o STJD fez. Nós temos hoje uma torcida que é uma torcida de bandidos, que é a torcida que eu faço parte e eu não sou bandido. E nós tivemos uma punição, esse senhor presidente do STJD, ele fez uma liminar e disse que não vai marcar o julgamento porque não está marcado. O Grêmio não teve direito a ampla defesa, o Grêmio não conseguiu sequer discutir, o Grêmio entregou os nomes das pessoas que invadiram, ninguém analisou nada e a gente chegou à conclusão. Se algum gremista hoje quiser ir a um jogo de futebol, basta ele ser gremista para ele não ter o direito de ir. Seja onde for, se o Grêmio jogar hoje no Japão, ele não tem o direito de ir porque o STJD assinou que os gremistas são bandidos. Eu não consigo ficar feliz com uma medida dessas, acho que é um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro. Eu acho que o Grêmio tem que ser punido pela invasão, os jogos em Porto Alegre não podem ter torcida, você sabe o que eu penso dos baderneiros, mas dizer que os gremistas são bandidos é tratar o futebol, é a cara do futebol brasileiro. Primeiro, eu acho que o Grêmio tem que usar, eu não sei mais, o Grêmio tem que usar qualquer coisa, que use isso em todo o vestiário também, com mais um, o Grêmio contra todos, essa coisa assim. Agora, tem uma coisa, eu estou colocando, eu estou perguntando porque eu não sou especialista na matéria. Mas, essa história de, ah não, eu vou reembolsar, é meia verdade. O Estatuto de Torcedor está aí para defender o torcedor. Se o cara comprou o ingresso e veio uma medida externa para impedir o jogo, não é assim, o cara vai lá, consegue eliminar e vai no jogo. Não tem essa aí, tá? Então, não é assim, senão não existe Estatuto de Torcedor. É estranho isso aí, porque o sujeito comprou, independente do time que ele torça, se é Grêmio, se é Inter, ou se é Flamengo, ou se é Chapecoense, o cara comprou o ingresso, vamos dizer o cara que gosta de futebol. E aí, como é que ele, não, não, mas tem que devolver porque tu é Grêmio. Não sei como é que vai ser feito isso aí. Não, meneghete, quando tem um show, por exemplo, tá? O show do Metallica, que estava marcado para o ano, não sei mais, passado ou retrasado, tá? Com a abertura do Greta Van Fleet, vai dar show, tá? Vai ser ano que vem. E havia o direito em o adiamento de o público ser ressarcido, mas porque houve um adiamento... Não é o caso. Não foi assim, ó, tu porque gosta do U2, tu não pode ir no show. Eu tô fazendo essa figura porque é completamente diferente. O torcedor não pode ser impedido, não pode. Fala, Maldasso. Tu estás enganado, redondamente enganado, Ribeiro Neto, e eu vou aqui te provar. Tu sabe qual é a capacidade destinada, de acordo com o Estatuto do Torcedor, pra torcida adversária num Grenal e em qualquer jogo, Ribeiro? É 10%. Por um acaso, tu já viu 5 mil gremistas no Beira Rio ou 5 mil colorados na arena? Sabe por que o Estatuto do Torcedor não é obedecido nesses casos? Porque há uma força que se sobrepõe ao Estatuto do Torcedor, que é a força da segurança pública. No caso de Chapecó, é idêntico. A segurança pública avisou a chapecoense que estava se montando um palco de guerra e, por isso, a sua decisão. Esquece o Estatuto do Torcedor. Existiu algo maior nessa direção, meu querido. Não esqueço porque os ingressos foram colocados à venda. É isso que tu tá se esquecendo. O Baldaço tem razão, eu acho, no raciocínio dele, porque é como fechar pra pandemia. É uma força maior. Não, não, não. Uma pandemia não é o caso. Mas o que eu quero colocar, né, Guedes? A pandemia é uma coisa. Tudo bem, a gente vai falar. Eu só quero colocar a questão de uma frase que o Baldaço fez. Eu sei que não teve o objetivo de atingir o gremista, ninguém. É uma frase aleatória, mas uma frase aleatória que serve pra esse momento. Estava se armando uma praça de guerra. Esse é o carimbo que eu tô muito incomodado. Que eu tô muito incomodado. Agora, o gremista virou bandido pro futebol brasileiro.